Bom, pessoal, boa tarde. É um prazer estar na presença de vocês. Queria parabenizar os organizadores do evento, antes de tudo, e também os colegas que falaram anteriormente, falas muito boas, muito precisas e necessárias, né? Esses tempos filosóficos. Meu nome é Gabriel Ramon, eu faço parte do grupo de pós-graduação da PUC Paraná, como doutorando. Então, o tema de trabalho é esse, né? Essa pesquisa da Heurística do Temor e do Esquecimento, o Pêndulo da Afirmação do Humano, em Nietzsche e Hans Jonas, né? Bom, para começar a fala, eu fiz essa separação por alguns capítulos e partindo do Hans Jonas, para a gente falar um pouco sobre esse temor como garantia de um eu humano, a gente precisa compreender que na obra do Hans Jonas, a gente tem uma transgressão, ou melhor, uma transição de um conceito muito importante, que geralmente a gente está acostumado a falar da liberdade a partir da filosofia política, a partir da ética, e o Hans Jonas pega esse conceito e leva lá para a ontologia, né? Que é uma transição de, vou colocar assim, como um pilar dentro da obra dele, né? Para o Hans Jonas, a vida, ela não usa liberdade, ela não exerce liberdade. A vida é propriamente a expressão da liberdade, ela é um ato de liberdade, né? Ele chega a colocar nessas palavras que a vida foi a matéria inorgânica que tomou a decisão de se aperfeiçoar, né? De tomar forma. E nesse ato de tomar forma, de se transgredir da matéria inorgânica, às vezes a gente fala inerte para facilitar um pouco a comunicação, até com os alunos, né? Mas inerte não seria bem a palavra certa, então a gente usa o termo inorgânica mesmo. Então, nesse ato de transgredir a matéria inorgânica, a vida surge, né? Nesse primeiro passo, já usando a liberdade, né? Então, a liberdade, a história da vida é necessariamente a história da liberdade também. Esse ato de liberdade, de surgimento da vida, ele também surge com uma condição imposta, que é a necessidade. O Hans Jonas, nessa sua tentativa de juntar para a gente os monismos aí deixados pelo dualismo também, do materialismo e do idealismo, ele tenta juntar tudo, né? Ele faz essa proposta justamente com essa intenção. E a necessidade é um conceito tão importante quanto a liberdade justamente por isso. Porque, embora a vida tenha se diferenciado dessa matéria inorgânica ali, ou inerte, por assim dizer, ela ainda não se diferenciou totalmente. A gente ainda depende da matéria inorgânica, né? A gente precisa se relacionar com ela. E a necessidade é isso. Ela define essa relação. A vida, ela precisa se relacionar com as suas formas de subsistência. Ela precisa se relacionar com isso que não tem forma, por assim dizer, né? Que a vida orgânica é a forma, né? É a tomada de forma. Mas a gente precisa manter essa relação para continuar sendo. Essa necessidade, então, é uma constante ameaça do não ser. Bem, termos heideggerianos mesmo. Então, caso a vida escolha não se relacionar com a matéria inorgânica, a gente acaba deixando de ser, né? Então, a vida é esse constante exercício de se escolher. A vida sempre vai escolher vida. Então, a gente vai continuar se relacionando com a nossa forma de subsistência, nossas formas de obter nutrientes para continuar vivendo o dia, vamos dizer assim, né? Até a próxima direção, até o amanhã. Bom, tendo essas definições para o início da vida, o surgimento da vida, a gente passa para a complexificação do organismo. Que, para o Hans Jonas, ele compreende que, conforme a vida surge, ela vai se complexificar procurando formas de manter e desenvolver, como posso dizer, de atingir essas metas de necessidade. Que é, literalmente, a forma de a gente manter o organismo funcionando. E a complexificação é como cada organismo vai escolher ou vai desenvolver as suas formas de garantir a sua sobrevivência, né? Alguns vão desenvolver um maior grau de liberdade, outros mais habilidades, e tudo isso vai estar ligado ao perigo da sua existência. Tanto que o Hans Jonas, ele coloca um exemplo muito bom para a gente, que eu acho que resume bem, para a gente compreender bem, de fato, a questão da vida animal e a vida vegetal. A vida vegetal, ela é um organismo complexo, e é um organismo muito efetivo. Ele até faz esse elogio, porque a vida vegetal, ela está ligada estritamente à sua forma de subsistência. Não é imediato, né? Mas é quase. A vida vegetal, ela tem um processo ali que é quase imediato à sua forma de atingir a sua subsistência. Ou seja, consequentemente, ela não precisa de tanta liberdade, né? E não precisa ter um arbusto correndo por aí, atrás da fotossíntese, né? Ele simplesmente, fixado no chão, consegue atingir a sua forma de alimento. No entanto, a vida animal é diferente. A gente está mais ameaçado, né? Literalmente, a gente precisa vencer o espaço para conseguir perseguir uma presa, para conseguir se alimentar, né? Mesmo os herbívoros também, eles precisam andar e procurar uma árvore, um arbusto, enfim. Tem toda essa transição. E na forma da vida animal, a gente tem essas habilidades mais desenvolvidas para esse sentido, né? Uma complexificação das habilidades, que é justamente para vencer, ou para desenvolver a locomoção, o sentimento e a percepção. Então, as Jonas colocam esses três pilares para a vida animal, porque a gente precisa da locomoção para vencer o espaço, né? Entre a caça e a presa. A percepção para conseguir objetificar aquilo, ou, desculpa, para objetivar o nosso objeto de desejo. E o sentimento, né? Porque os animais são seres sentimentais. O Jonas vai definir para a gente também. São sentimentais por quê? Porque nessa perseguição, na corrida pela caça, esse sentimento tem que permanecer fixo pela maior quantidade de tempo, né? Então, é necessário que essa seja uma habilidade desenvolvida também. Vou abrir um parênteses aqui para a gente compreender também, Jonas, que quando a gente fala de maior grau, menor grau, mais complexo, menos complexo, não é um termo valorativo, né? O organismo animal não é melhor ou superior do que o organismo vegetal. Para o Jonas, todo organismo vida está no mesmo grau de desenvolvimento. Ele desenvolveu o que foi necessário, né? O ser humano tem um desenvolvimento específico que não qualifica ele como melhor que os outros, né? Da mesma forma como outras espécies têm desenvolvimentos muito mais vantajosos, né? Para o seu contexto ambiental do que eles teriam se fossem mudados de habitat, né? Mas, beleza. Então, a gente tem isso das habilidades desenvolvidas que vão entregar mais liberdade para o organismo animal, por exemplo, né? A habilidade de locomoção, enfim. E a gente chega no animal humano, que o Hans Jonas vai colocar que a gente ocupa o mais alto degrau na escala da liberdade. E pode imaginar uma escada mesmo, né? A gente ocupa o mais alto degrau da liberdade, porque a gente chegou num ponto de desenvolvimento das capacidades, das habilidades. Novamente, não melhor, mas diferente, né? Que possibilitou que a gente olhasse para o mundo desconectado dessa necessidade. O Jonas vai compreender que o animal está constantemente ligado à sua sobrevivência. Então, tudo que ele faz é para sobreviver, né? Mesmo o descanso é para repor energias. Agora, o ser humano não. A gente consegue desprender disso. A gente consegue fazer as coisas com uma intenção inútil. Mas inútil é naquele sentido do prefixo separado, né? Gosto de colocar isso para a gente não falar que... Estamos falando de coisas inúteis, né? Mas, não. A arte, a filosofia, enfim, são nesse sentido que elas não têm uma necessidade de sobrevivência ligada do tipo... Se eu não ler esse livro, vou ter uma parada cardíaca. Não, pode ficar tranquilo, né? Vai dar tudo certo. É aquela questão de que eu consigo fazer essas coisas e elaborações e representações justamente por uma capacidade de liberdade. De abstrações, enfim, que não estão ligadas à minha ameaça orgânica. E aí, a gente chega nas capacidades e perigos transanimais, né? Porque onde que entra esse termo transanimais, para a gente ir em Jonas, é nessas habilidades desenvolvidas que não estão ligadas diretamente à sobrevivência. Onde a gente começa a olhar para a realidade, olhar para a natureza com outros objetivos, com outras finalidades, né? Então, embora a gente possa elaborar as coisas de uma maneira muito melhor, né? Por exemplo, quando eu faço uma ferramenta, ela tem um objetivo, uma finalidade de sobrevivência. Então, mesma funcionalidade que um animal pode ter, como uma lontra, por exemplo, abrindo uma ostra ou utilizando uma pedra, né? Porém, a técnica, ela pode ser melhorada e pode virar tecnologia, que é aí que começa a surgir o perigo. Por exemplo, eu posso precisar de uma ferramenta para melhorar a sorte da humanidade, para melhorar a nossa forma de viver e sobreviver, de fato. Agora, uma bomba nuclear, será que faz sentido ter um objeto desse, sendo que a finalidade dele é justamente não ser usado? É justamente como ele se apresenta e é uma ameaça suspensa à própria vida humana. Então, o Jonas, ele coloca que o ser humano, ele ocupa o mais alto grau de liberdade, não porque a gente tem essas capacidades superiores, mas porque algumas habilidades se tornaram ameaças. Então, o ser humano, ele não é ameaçado só pela função orgânica dele, não é ameaçado simplesmente pelo não ser, que eu falei ali no começo. A gente é ameaçado pelo que a gente faz do mundo, pelo que a gente faz da tecnologia. Então, essa constante ameaça que a gente tem de todos os lados e por nós mesmos, coloca a gente num estado de que a gente é totalmente responsável pelo aquilo que fazemos, de fato. Para aqueles que não conhecem, o Jonas Jonas, inclusive, a sua obra magna é o princípio de responsabilidade que convida a essa reflexão. E aí surge a heurística do temor, que é esse olhar para o futuro e compreender novas formas de agir no presente, para que, estando aqui, possamos garantir que novas gerações desfrutem das qualidades inerentes à vida autêntica. Ou seja, a heurística do temor é esse conceito que o Jonas oferece para a gente, de uma futurologia comparativa. Ou seja, a gente pode desenvolver uma tecnologia, a gente pode usar a nossa habilidade de representação, de abstração, da melhor forma possível. Mas se isso tiver a mínima chance de virar uma ameaça à permanência da vida humana, ou da vida de uma maneira geral, na Terra, será que vale a pena? Por exemplo, às vezes é uma aposta 50-50. Será que vale a pena? Será que, de repente, aquele 1% de chance de dar errado não compromete tudo? Não é muito mais perigoso do que a vantagem? Então, essa parte do temor como garantia de um eu humano é uma percepção que eu quis trazer do Jonas para pensar no... a gente tem que reivindicar o agora, né? Para garantir que exista essa maneira autêntica de ser humano que a gente encontra cotidianamente, e ao longo da história também, para que as gerações futuras também tenham essa possibilidade. Então, o heurídico do temor é essa chamada que as gerações do futuro fazem para que a gente reflita sobre o agora, né? E aí eu já faço essa transição para o Nietzsche, né? A partir dos conceitos de ressentimento e o esquecimento, né? Se no Jonas a gente está falando de uma questão ontológico-moral, no Nietzsche a gente já vai para uma questão moral de fato. Deixa eu tomar um olhinho de água aqui. Perdão. E Nietzsche, esse convite, ele vem, né? Por parte, de um desenvolvimento que ele faz, né? Sobre como a avaliação do passado, como o que pode turvar o nosso agir no presente, afetando o ato de potência, né? Até cito aqui uma das definições ou passagens que o Nietzsche fala sobre o ato de potência, né? Os fisiólogos deveriam refletir, antes de estabelecer o impulso de autoconservação como o impulso cardinal de um ser orgânico. Uma criatura viva quer, antes de tudo, dar vazão à sua força. A própria vida é vontade de poder. A autoconservação é apenas uma das indiretas, mais frequentes, consequências disso. Ou seja, a gente tem esse conceito tão fundamental para a obra Nietzscheana, né? Que é o ato de potência. É essa vazão do eu, essa necessidade de um impulso externalizador, que a gente tem de dominar o outro, né? De exercer uma força superior de nós mesmos, né? Acho que antes mesmo da gente falar de uma coisa de domínio, jogar para esse sentido que às vezes corriqueiramente a gente acaba puxando a Nietzsche, né? Atribuir essa questão de que, antes de tudo, é externalizar o eu. Utilizar esse eu autêntico, né? Que inclusive é esse reforço que eu quis trazer a partir do Hans Jonas também, que é uma exigência do futuro. Então a gente tem essa definição do ato de potência, né? E aí a gente tem o conceito do ressentimento, que ele representa justamente como aquilo que embebece esse impulso externalizador, isso que turva o nosso agir. O ressentimento, ele é apresentado na obra de Nietzsche como esse conceito justamente que não consegue superar um evento passado, né? É ele que remoi a dor. Até trouxe essa questão, né? O ressentimento é uma ação reativa que força os impulsos vitais para dentro. Então toda essa força que a gente tem externalizadora, que é uma necessidade ou é um princípio dentro da filosofia do Nietzsche, até antes, né? A gente vai encontrar aí em Schopenhauer também, com esse mesmo princípio, ele identifica que o ressentimento é a incapacidade da gente superar esse passado. Inclusive, eu gosto de trazer essa citação também do Nietzsche, quando ele define a religião judaica, ou as crenças, a moralidade judaico-cristã, a partir desse ressentimento, né? Que ele vai definir como representantes fundamentais do que é ser ressentido, do que é ter uma moralidade ressentida, né? Cito. Nada do que na terra se faz contra os nobres, os poderosos, os senhores, os donos do poder, é remotamente comparável ao que os judeus contra eles fizeram. Os judeus, aquele povo de sacerdotes que soube desforar-se de seus inimigos e conquistadores, apenas através de uma radical trêsvaloração dos valores deles. Ou seja, por um ato da mais espiritual vingança. Ou seja, o Nietzsche traz pra gente que essa questão do ressentimento, como ela é uma força reativa, que também faz parte ali da dimensão do ato de potência, mas, nesse caso, embarcando ela, abraçando ela e impedindo essa externalização, tudo que a gente faz é a partir do outro. Então, enquanto o exercer o ato de potência é algo autêntico, é algo pensado no eu se externalizando, na parte do ressentimento a gente tem um movimento contrário. Tudo que eu faço é a partir do outro. Todas as direções que eu tomo, enquanto moralidade, enquanto construção de ação, de fato, do agir, ele vem a partir de fora. E nesse ponto é um problema, porque toda a sua definição de eu, que deveria ser uma coisa autêntica, é definida a partir do outro. Tanto que o Nietzsche coloca esse ponto de exemplo ali da religião, porque eles não tiveram uma direção nova. Ela é uma definição moralizada, moralizante, moral dos costumes, que é reativa. Então, ela foi construída a partir de um ato, a partir de um fato, a partir de um outro direcionamento que não soube superar aquele momento. Que é aí onde entra a questão do esquecimento, como a assimilação do passado para que possa abrir-se ao novo, às novas vivências. Então, eu coloco que se o ressentimento é esse engasgo que a gente tem com o passado, o esquecimento é essa tarefa que o Nietzsche coloca para a gente, como uma necessidade que a gente tem de assimilar o passado ocorrido, para que a gente possa se abrir, possa se desvencilhar desse outro. Lembrando que aqui o outro, a gente não critica a questão das relações interpessoais, é o sentido da construção da moral dos costumes mesmo. Além do bem e do mal, eu vou falar bastante nesse sentido. O esquecimento, então, é essa superação. Assimilar o passado, assimilar os acontecimentos, para que a gente possa direcionar e se agir novamente, de uma maneira mais autêntica. Pode abrir, com certeza, que eu bati muita tecla nessa questão da autenticidade, porque do ressentimento para o esquecimento é justamente essa possibilidade que a gente precisa buscar de agir de uma maneira arraiada na própria autenticidade, desvencilhada. Inclusive porque essa moral dos costumes que o Nietzsche critica, que é criada a partir do ressentimento, é a mesma moralidade ou a mesma tradição que o Hans Jonas vai criticar do princípio de responsabilidade. Os dois vão formular essa crítica a uma tradição ilimitada. Essa tradição que não consegue enxergar as coisas com os olhos corretos, que não consegue enxergar as coisas a partir de como elas são ou a partir de como elas deveriam ser. Uma tradição já muito enrijecida e limitada às perspectivas do passado. Então a gente precisa do esquecimento para conseguir assimilar esse passado e dar uma direção ao novo, saber ter uma posição filosófica nesse sentido que abra e possibilite uma revolução nesse sentido também. E também a heurística do temor entra com esse aspecto necessário para que a gente enxergue que tem de haver a possibilidade de autenticidade no futuro também. Então é um processo de reivindicação de autenticidade para o agora, do presente, a partir da superação do passado e a partir de uma reivindicação do futuro também, feita por parte das gerações futuras. Bom, pessoal, acho que a minha fala se é por aqui. Eu gostaria novamente de agradecer e abrir aí os comentários, as dúvidas, enfim, para a gente dialogar um pouco. Um forte abraço. Então eu agradeço ao Gabriel pela questão, pela apresentação e abro agora para a sessão de questões. Alguém tem alguma pergunta? É só falar? É, só perguntar. Tá. O microfone, então, lá. Uou! Quantico! Oi, Gabriel, boa tarde. Boa tarde, boa tarde. Obrigado pela tua apresentação. Eu gostaria de, enfim, ver o que tu acha, por exemplo, não que isso tenha a ver diretamente com o que tu nos apresentou ou com o que talvez tu esteja pesquisando, mas, por exemplo, essa questão toda do temor com relação à tecnologia e o futuro. e o pouco que eu conheço, assim, do Hans Jonas e do Nietzsche, a impressão que eu tenho, e ainda mais com a tua apresentação, é que a reflexão fica muito no nível, vamos dizer assim, ético e existencial, né? E, ao mesmo tempo que para o Hans Jonas tem toda essa questão, né, de uma ética, sei lá, de gerações futuras e tudo mais. Então, eu gostaria de te ouvir falar, de tu comentar um pouco, por exemplo, sobre, principalmente o Hans Jonas, como é que fica, por exemplo, a questão de tu subir de nível, de passar da ética, que seria uma relação de, ou tu contigo mesmo, ou tu com o outro, para a esfera política. Eu acho que, sei lá, para a gente resolver todos esses problemas atuais, né, do contemporâneo, necessariamente precisamos pular de esfera, né? Enfim, obrigado. Agradeço muito pela sua colaboração. Acho que é um tema muito propício, né, justamente essa fundamentação política, né? Inclusive, o Miguel Bugalski, ali na nossa pós-graduação, ele está no doutorado dele, a tese dele é nesse direcionamento mesmo de encaixar a filosofia do Jonas a partir de uma atmosfera política, né? Bom, do meu comentário próprio, a minha direção ali de pesquisa é a filosofia animal, a literária lá da Hans Jonas, o transhumanismo também, então eu vou sempre para esse lado mais da tecnologia mesmo, da parte existencial, como você disse. Eu acredito que dentro da obra do Hans Jonas, a gente tem um constante, como posso dizer, esforço para remeter à importância do agir coletivo, né? Tem essa necessidade do agir consigo mesmo, mas sempre em prol de uma ética já direcionada, vamos dizer assim, já convidando a esse agir. Mas eu sinto assim, talvez seja até um ponto de análise interna para os próprios jonasianos, assim como eu, de que ali a gente não tem uma proposta política de fato, né? A gente tem a fundamentação de uma ética que vai fazer essa crítica anterior, essa tradição, essa fundamentação, vai fundamentar os princípios que a gente precisa ter e reforçar a importância deles, né? Como esse fato da finalidade, da necessidade da tecnologia, da técnica e os perigos que se apresentam a partir dela, né? Mas, ao mesmo tempo, não tem essa fundamentação política como um atestado, vamos dizer assim, né? Eu diria que, inclusive, é um esforço que a gente precisaria ter. Tem um texto que eu estava lendo esses tempos, inclusive, que comenta bastante sobre isso, do Eduardo Goudins, que é os direitos da natureza, que ele suplanta a sua pergunta de uma maneira fenomenal. que ele fala justamente disso, que a gente precisa estudar as éticas, esses princípios, ressaltar a importância do agir coletivo e essas transições necessárias, né? Mas que tudo isso tem que ser reforçado a partir de um sistema legal, né? A partir daí de leis constitucionais mesmo, direcionamentos constitucionais, para que a gente possa reforçar. Ele usa bastante, inclusive, o conceito de direito da natureza, implementado pelo Equador em 2018, se não me engano, que foi um grande marco ali, que ele colocou justamente isso. Ah, a gente pode ter preceitos, ideais, princípios e éticas, mas se a gente não tiver esse reforço legal, um agir político efetivo, de fato, talvez as coisas acabem se perdendo, né? Então, a gente não tem um controle daquilo, torna necessário, então, a gente ter uma aplicação política com esse direcionamento, né? Com esse viés, assim. Espero que eu tenha conseguido sanar um direcionamento ali da sua dúvida ou da sua questão, mas eu agradeço novamente o comentário, acho que é muito importante. Temos mais alguma questão? Boa tarde, colega. Eu queria... Tu usaste a expressão temor, mas a gente vê também gente usando a expressão medo. Se tu achas que tem alguma diferença, sobretudo porque me parece que o modelo do Jonas é um pouco paralisante, e também queria ver a tua opinião se tu achas que dá para pensar o modelo jonasiano como um modelo anticapitalista. Dúvida sensacional, até... Aquelas dúvidas que inspiram a gente, né? Isso aqui você tocou no ponto sensacional também. Na parte do temor e do medo, inclusive, é um ponto necessário, eu acho que é um conceito fundamental, porque o Jonas, ele coloca isso de que poderia ser um medo. Inclusive, o professor Gelson Oliveira, que é o meu orientador, um grande comentador da... O grande comentador, não é, é um grande autor da filosofia jonasiana, é um grande autor de uma maneira geral na filosofia brasileira e bioética, enfim. Ele coloca nesse ponto, e eu coloco da mesma forma, que o medo, ele tem um problema que ele é paralisante, de fato. Quando você tem medo, você trava, né? Você não consegue agir, você simplesmente não consegue ter uma reação, você espera alguma coisa acontecer e fica ali. Agora, o temor já dá aquela ansiedade, né? Quando a gente está com aquela sensação de temor, você vai ver o que está acontecendo, né? Que nem um filme de terror, né? O medo, quando aparece, para a gente, a gente trava. Agora, o temor é justamente essa suspeita, essa indagação de será que tem alguma coisa atrás da cortina? Nesse caso, que seria a ameaça da técnica, da tecnologia. Então, o temor, ele... A heurística do temor, né? Ela precisa estar associada ao temor, justamente por essa ânsia de descobrir o que tem atrás, né? Ou, no caso, de não descobrir justamente porque é algo temeroso, né? Então, o temor, ele precisa ter esse convite a uma sensação de inquietação que vai provocar a gente a agir. Então, o temor, ele vai necessariamente fazer com que a gente acorde e fale, olha, a crise climática está num nível, assim, que não dá para esperar, a gente precisa agir. Agora, o medo é... Já deu errado, então, não tem o que fazer. E o nosso medo, aí, o nosso receio é justamente que a sociedade entre no medo, que aí todo mundo paralisa, ninguém vai fazer nada. Agora, um agir coletivo, ele vai estar embasado no temor, né? Com esse detalhe. E partindo para a sua segunda questão ali, se a proposta do Jonas, ele é anticapitalista, eu diria que não só isso. No livro do princípio responsabilidade, o Jonas, ele não só fala de um princípio anticapitalista, como ele também fundamenta um princípio anticomunista. E tem uma frase que eu gosto de falar bastante para os meus alunos, numa nota de rodapé que o Jonas, ele coloca, que as pressições, né, do Marx e do Bloch são como delírios intelectuais. Mas, embora sejam campos realmente distintos, né, o capitalismo, o comunismo, ali, das próprias propostas deles, a crítica para o Jonas, ela tem um direcionamento chave para as duas, que é, em nenhum dos dois modelos a gente conseguiria sustentar a sociedade da forma como ela está. Porque, para o Jonas, tanto uma sociedade comunista como uma sociedade capitalista, elas são muito dependentes da tecnologia. A gente vai usar as tecnologias até as últimas consequências, até esgotar os recursos. E aí, no capitalismo, isso tem um direcionamento, tem um uso pensado em lucro próprio, em prazer individual, né, todas essas questões aí já problemáticas pelo indivíduo. E aí ele vai falar, nesse direcionamento pensado numa melhoria ativa da sociedade, a gente vai esgotar os recursos, isso é um problema porque o mundo não vai dar conta. Por outro lado, no comunismo também, porque mesmo que você esteja falando de uma sociedade igualitária, sem classes, que a gente consiga sustentar todas as pessoas nessa linha, a gente tem um problema. Como que a gente vai manter os recursos para sustentar essas pessoas? A gente vai precisar desenvolver mais tecnologia. E essa tecnologia, ela vai entrar nesse processo de novo. Ela vai precisar constantemente se melhorar, se aperfeiçoar, até a gente também esgotar os recursos de alguma forma. E aí, ou a tecnologia vai ser desenvolvida para um nível em que ela se torna um perigo, ou que ela extraia tanto recurso que, de qualquer forma, se torna insalubre a manutenção da sociedade, por assim dizer. Inclusive, uma das pesquisas que eu fiz sobre o Jonas e do Bloch é justamente essa ameaça do ser e o não ser. Porque, para o Bloch, ele enxerga como uma consequência necessária. No começo do princípio esperança do Ernest Bloch, ele fala justamente disso, que a gente precisa tentar. se vai dar errado ou não, detalhe. São meros detalhes, mas o importante é tentar superar isso em nome da possibilidade perfeita. Vamos colocar dessa forma. E o Jonas vai falar, olha, não, é melhor a gente continuar tentando agora de uma maneira mais tranquila do que arriscar tudo. Porque a vida não pode ser um tudo ou nada. O Jonas vai fundamentar esse dever ser da humanidade. Então, a humanidade tem que continuar existindo de alguma forma. A gente tem que proteger a forma como a gente é. Então, a gente tem que ter essa preocupação sobre o que a gente faz do mundo, o que a gente faz da constituição humana. Enfim, então, acho que a tua pergunta é como posso dizer, ela reluz dentro da obra do Hans Jonas, porque é um autor que ele vai colocar para todos os lados. Ele vai falar, eu não gosto desse lado, não gosto desse lado, a crítica vai pegar de todos os lados. Então, acho que é bastante importante para a gente mostrar que tem vários autores plurais no âmbito da filosofia que ajudam a gente a discutir e olhar sobre novas perspectivas, de fato. Temos mais alguma questão? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.